E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Riot 2 Estou jogando com a Suzuki RGV 250 No circuito Stelvio, na Itália Vamos lá, estou em terceiro lugar Agora passando para segundo E agora primeirão, vamos lá Esse circuito está valendo 5 mil créditos para o vencedor E eu preciso muito deste 5 mil Preciso comprar algumas motos mais potentes Então vamos lá Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Este circuito aparentemente parece fácil Mas tem muita curva fechada E isso acaba me prejudicando um pouco Pois eu ainda não tenho muita habilidade no jogo Estou com uma boa reputação Eu andei jogando offline Vamos lá Estou em segundo lugar Primeira volta O lance é não perder a atração O lance é na curva você tentar fazer uma curva perfeita Se não, você acaba perdendo tempo Acaba Os caras acabam te passando Aí Já era, mano Estou em terceiro lugar Estou bem adiantado dos outros oponentes Agora a segunda volta Em terceiro lugar Esse é o jogo Riot 2 Com mais de 200 motos E mais de 30 pistas O jogo está muito bacana Os gráficos também são bem legais Dá para se divertir E ficar de boa Tranquilão O jogo está muito bacana Essa curva é tão chata, mano Muito chata essa curva Tem que fazer ela devagar Obertar o freio Senão você acaba caindo Quase que eu caio Sai para lá Sai para lá O carinha ali tentando me passar Dei uma fechada nele Vou tentar manter o terceiro lugar Pelo menos Primeiro e o segundo lugar Já está lá Olha lá Ah não Quinto lugar Fala sério Será que dá tempo Para recuperar? Acho que dá Para recuperar? Sim Agora estou em sexto lugar Nossa curva é muito fechada Fechada demais E eu vou terminar no circuito de Stelvio na Itália Em sexto lugar Quer dizer, ia terminar em sexto, agora fiquei em sétimo Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia Até a próxima no canal do Luan Game Valeu galera